Olha só, os cães parejadores têm sido aliados essenciais nas forças de segurança ao redor do mundo. Com seu olfato aguçado e instintos naturais, eles são treinados para detectarem drogas, explosivos e até mesmo pessoas desaparecidas. A parceria entre humanos e cães reforça a importância da confiança e do trabalho em equipe nas operações de segurança. A atuação dos cães na Força Estadual, na Força Municipal, na Força Mundial de Segurança é o assunto da nossa reportagem da semana. Dizem que os cães são os melhores amigos do homem. E no caso dessas fofuras aqui, essa parceria se estende também ao trabalho. O treinamento dos cães começa muito cedo, apenas com alguns meses de idade. E ao longo dos anos, eles vão desenvolvendo habilidades que são utilizadas pela polícia. Aqui no Piauí, ao todo a Polícia Civil tem quatro cães auxiliando nos trabalhos de detecção de armas, drogas e muito mais. Do momento que eles nascem, já é feita toda uma estimulação visando o desenvolvimento deles para execução de trabalhos específicos. No nosso caso, os trabalhos policiais para detecção de armas, drogas e munições. Os trabalhos são realizados à medida que eles vão desenvolvendo as suas aptidões da melhor forma. A partir do momento que a gente percebe que eles já estão tendo um decréscimo, um cansaço, a gente já guarda eles e vai promover a restauração para que eles possam voltar posteriormente. Dentro das instituições policiais, o trabalho deles consiste na busca por drogas, armas de fogo, fiscalização de veículos e até mesmo busca por criminosos. A Polícia Militar tem investido, nesses últimos tempos, numa nova modalidade que a gente pretende ingressar, que é a busca e captura. Que é para os indivíduos, os infratores ou possíveis infratores que se homiziam em matos, em locais confinados, locais de difícil acesso. Então o cão vai fazer um trabalho rápido e muito eficiente, bem mais até do que os operadores humanos. O cão é preparado e ele é preparado para a instituição. Ele não trabalha apenas com um operador, ele não se identifica apenas com um operador. Ele trabalha com qualquer operador que esteja no dia, basta que ele consiga saber os procedimentos. E o trabalho é contínuo. Os cães policiais, todos os dias, passam pelas simulações e são colocados em diversas situações diferentes para se manterem na ativa. A rotina do cão policial, ela já começa bem cedo. As equipes, elas trabalham em regime de plantão, então em momento nenhum o nosso quartel está sem ninguém. Então o cão tem uma atenção especial, eles são bem cuidados. O material de qualidade é a exigência nossa que ração e medicamentos sejam de primeira qualidade para dar um tratamento adequado para esse animal. Então a rotina deles começa bem cedo, com a manutenção dos locais, dos boxes que a gente chama, que são os locais de permanência deles. E a gente divide a rotina deles por dia da semana. Alguns dias treinamentos físicos, para o cão conseguir operar com qualidade, para o cão ter a longevidade. A gente tem o dia do treinamento, do treinamento de faro, do treinamento de guarda e proteção, que vai treinar a mordedura do cão, vai ter o ajuste. O treinamento até de comportamento, para o cão saber se portar nos locais. Então assim, esse treinamento tem que ser diário. Não existe essa de chegar num ponto de treinamento e deixar o cão lá, ele não vai conseguir. Então assim, se não houver o treinamento diário, ou seja, o empenho diário dos operadores e treinamento com esse cão, submissão do cão a diversas situações, busca em ônibus, busca em terreno, busca em outros locais, para o cão poder atuar em diversas situações e em diversos terrenos diferentes. Durante as operações, o auxílio dos animais agiliza o trabalho das equipes, além de terem o olhar e o faro mais apurados que os dos humanos, se tornando verdadeiros heróis. A operação dessa semana, a Canove Catrina encontrou uma quantidade de entorpecentes dentro da tubulação do vaso sanitário, que o alvo havia descartado e dado descarga, mas aí ela conseguiu detectar e aí a gente foi, retirou o vaso e lá tinha uma quantidade de entorpecentes. Então dentro de parede, dentro de tomada, dentro de lâmpada, em compartimentos ocultos de veículos, de ônibus, caminhões, então a aplicabilidade é infinita. O que a gente vai demonstrar aqui hoje? Bom, o que a gente vai fazer hoje é o que a gente costuma fazer no serviço, na verdade é uma simulação. Nós escondemos uma quantidade de entorpecentes, a droga mesmo, é só deixar claro que a droga que a gente tem aqui é uma droga controlada, devidamente autorizada pela justiça, então a gente faz isso com muita responsabilidade. Então nem o operador, o policial e nem o animal tem o contato direto com a droga. Então aqui a gente faz todo o procedimento com luva, até para não haver contaminação, não haver mudança na questão do odor que o cachorro vai sentir. Então assim, a coisa é bem controlada, é bem profissional. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai, a gente escondeu já uma droga sem o cão ver, então o cão está lá fora, ele vai chegar e através do odor, da sensação do odor, ele vai se dirigir até o local, ele conduz o policial até o local onde essa droga está e ele vai sinalizar. Através do treinamento, os operadores conseguem entender que o cão está indicando aquela droga. E o interessante é que o cão faz isso brincando. Por que eu digo isso? Porque ele vai buscar uma bolinha, que é um objeto que ele foi desde filhote acostumado a treinar com ela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí